A Ótimos Discos tem três novos lançamentos, novos discos de Pedro Pup, Nicotins Orchestra e Flor Caveira. Começamos por Pedro Pup, músico dos OEOI e Miúda, que se estreia à sola através da Ótimos Discos, com o álbum Setembro. Pedro Pup gravou em vídeo todo o processo de gravação do disco, que pode ser visto no teledisco do tema No Meu Caminho, e o primeiro single, aliás, estreído do seu álbum. Depois de seis discos editados em seis anos, era hora de arrumar a casa, fazer um balanço e olhar para trás antes de continuar. Foi esse o desafio lançado por Henrique Amar, o diretor artístico da Ótimos Discos, a Nic Nicotine, que agora ganha forma em... E agora como é que é isto? 73 maior que 13. 77 maior que 13, é 77 assim com um símbolo e 13. Com um coiso, é. Não sei como é que é o que eu costumo dizer, mas é isto. Uma compilação que revisita o percurso de Nicotine's Orchestra e inclui ainda um inédito, o tema Luca Luca. Luca Luca. Luca Luca. Por fim, Xungaria no Céu, um dos melhores temas. Uma compilação de temas de artistas da grande editora Flor Caveira. Tiago Guilu, Samuel Luria, Os Pontos Negros, Alex de Alva Teixeira, Manuel Fúria, são apenas alguns dos nomes que contribuíram para este disco, que inclui 15 canções que já podem ser descarregadas gratuitamente no site da Ótimos Discos. Xungaria, Não Teme, O Futuro, foi o tema que serviu de apresentação ao projeto. Eu adoro estes nomes. Lembremos que todos estes discos podem e devem ser descarregados gratuitamente no site da Ótimos Discos, em www.ótimosdiscos.com. Bem, bem! Bum! 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 Oh, 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 oh.